Já está no ar mais uma edição de Direto do Plenário. Hoje com a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal do dia 22 de agosto de 2012, uma quarta-feira, continuação do julgamento da Ação Penal 470. A partir de agora, a primeira parte da sessão com a apresentação de trechos do voto do ministro Ricardo Lewandowski, revisor da Ação Penal 470. Com o número regimental, declaro aberto. Aperta a 22ª sessão ordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal no presente ano de 2012. Concedo a palavra ao secretário deste pleno, Luiz Tomi Mattson, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 32ª sessão extraordinária realizada em 20 de agosto de 2012, presidente do senhor ministro Soares Brito, procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santo. Aperto o seguinte processo, ação penal. Consulto, senhores ministros, sob o teor da ata agora lida, declaro aprovada. Informo com prazer a presença no plenário dos alunos do curso de Direito das seguintes instituições Unievangélicas Unievangélicas de Anápolis, Goiás, Centro de Ensino Universitário de Brasília, Brasília, Distrito Federal. Sejam todos bem-vindos, que tenham um ótimo proveito técnico-cívico nesse convívio conosco. Em regime de continuação ou de continuidade do julgamento da ação penal 470, passo a palavra ao eminente revisor, ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, dignos advogados, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me inicialmente assinalar a honrosa presença também neste plenário do professor Massato Ninomia, eminente mestre da Universidade de São Paulo, especialista em Direito Internacional do Trabalho e também professor da Universidade de Tóquio. Também se encontram neste plenário, em visita ao Brasil, o professor Yasuo Hasebi, que é professor de Direito Constitucional da Universidade de Tóquio, que está acompanhado pela professora Yukiko Hasebi, que é professora de Direito Civil da Universidade de Tóquio. Os excelentíssimos professores, grandes especialistas, me receberam em data recente no Japão, quando fiz uma visita oficial à Suprema Corte e também tive a oportunidade de pronunciar uma palestra na Universidade de Tóquio. Portanto, registro com grande satisfação, grande honra, a presença de tão eminentes mestres mestres do direito, não só brasileiro, como também japonês. Senhor Ambros, a manifestação de V. Exª é com todo o prazer e toda a honra. Senhor Presidente, disciplinadamente, como convém ao membro da Suprema Corte e acatando o princípio do colegiado, eu pronunciarei o meu voto, ou iniciarei o meu voto, estritamente dentro do item 3, que foi relatado inicialmente pelo eminente ministro Joaquim Barbosa. Desde logo, anuncio que não ultrapassarei os lindes assinalados por sua excelência, não tratarei aqui de nenhum outro réu, porque entendo que, se assim o fizesse, estaria ultrapassando o eminente relator e, dessa maneira, ferindo aquilo que se contém no artigo 135 do nosso regimento interno, que é a nossa norma de procedimento e que, a meu ver, deve ser observada. Então, acato o pronunciamento do douto colegiado disciplinadamente e inicio pelo item 3. Todavia, dentro do item 3, por uma questão de lógica, de racionalidade, de melhor condução dos trabalhos, eu iniciarei o meu voto pelos fatos relatados no que concernem aos contratos de publicidade com o Banco do Brasil e que, portanto, concernem ao réu Pisolato, Henrique Pisolato, Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rollerbach. Então, o meu voto é o seguinte, senhor presidente. Crime de corrupção passiva, inicio por este tópico. A denúncia, e farei algumas alusões à denúncia, às alegações finais da defesa e da acusação, para que melhor compreendamos o que foi imputado a este réu, como é que ele se defendeu e eu também procurarei refutar dentro destas balizas ou, eventualmente, concordar também com a acusação e a defesa, mas exatamente dentro destes lindes que foram colocados pela acusação de um lado, pela defesa de outro. Então, digo que a denúncia no tocante ao cometimento deste suposto delito, que é o crime de corrupção passiva, afirmou o seguinte, que Henrique Pisolato, em razão do cargo de diretor de marketing do Banco do Brasil, também recebeu de Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Rollerbach e Rogério Tolentino, valendo-se de um intermediário, na data de 15 de janeiro de 2004, a quantia de R$ 326.660,67, como contraprestação pelos benefícios ilicitamente proporcionados no exercício de sua função ao Grupo Empresarial Marcos Valério. Entre as diversas situações que beneficiaram a empresa DNA Propaganda, destacam-se as seguintes, prorrogação do contrato de publicidade mantido com o Banco do Brasil no período de abril a setembro de 2003. A empresa DNA foi uma das vencedoras de certame realizado pelo Banco em 2003 para execução do serviço de publicidade dessa instituição. Foi selecionada, sem qualquer processo licitatório, para execução do serviço de publicidade do Banco Popular, folhas 61 e 62 da denúncia. Asseverou ainda a acusação, nesse contexto, que Henrique Pisolato também se destacou entre os denunciados em face dos esclarecimentos totalmente inverossímeis apresentados para justificar o recebimento de vantagem indevida. Isso porque, ciente de que o dinheiro tinha como origem organização criminosa voltada para a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional e contra a administração pública, Henrique Pisolato, buscando ocultar a origem, a natureza e o real destinatário do valor pago como propina, enviou o mensageiro da Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil, previ Luiz Eduardo, para sacar, em espécie, a quantia que eu acabo de mencionar. Folhas 68 da denúncia. Em alegações finais, o Parquet ratificou a sua acusação nos seguintes termos. Em razão da liberação dos recursos do Banco do Brasil, a DNA Propaganda, repassada pela Visanet e de outros atos administrativos irregulares praticados no exercício do cargo de diretor de marketing do Banco do Brasil, em benefício também da DNA Propaganda, Henrique Pisolato recebeu a vantagem indevida de Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rollerbach, consistente no valor de R$ 326.660,67, folha 183 das alegações. Disse ainda que a vantagem indevida foi recebida no dia 15 de janeiro de 2004, valendo-se da estrutura de lavagem de dinheiro disponibilizada pelo Banco Rural, Henrique Pisolato, por intermédio Luiz Eduardo Ferreira da Silva, mensageiro de uma empresa prestador de serviços contratada pela Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil Previ, retirou a importância que acabo de mencionar em espécie na agência do Banco Rural no Rio de Janeiro e a prova documental da documentação criminosa, encontra-se as folhas 153 do Apenso 5, isso se encontra as folhas 183 das alegações. Por essas razões, pediu a condenação do réu Henrique Pisolato pelo crime do artigo 317, combinado com o artigo 327, parágrafo 2º, ambos do Código Penal. A defesa, por sua vez, questionou de início o seguinte, se o réu Henrique Pisolato não detinha qualquer poder de mando para determinar pagamentos para empresa DNA Propaganda, quer oriunda do Banco do Brasil S.A., quer oriunda do Fundo de Incentivo Visanet, por que então iria receber uma vantagem em dinheiro? Afirmou em seguida que está provado, e a PGR não conseguiu desconstruir as provas produzidas, que o réu Henrique Pisolato não recebeu qualquer vantagem em dinheiro. O que fez ele, como devidamente apontado em seu depoimento pessoal, foi ter aceito realizar um favor comum nesse meio de propaganda, qual seja, pegar uma encomenda em determinado endereço, folha 76, 77, das alegações da defesa. Daí por que continua a defesa? Ela diz, então, que o ato praticado seria, entre aspas, apenas o de fazer um favor, pegar um envelope e um endereço para entregar ao PT. Como o réu não podia, naquele momento, solicitou para um contínuo do Conselho da Previ, artigo folhas 80 das alegações, aduziu, ademais, a defesa que o réu não tinha conhecimento do que se tratava o envelope, uma vez que era para ser entregue a uma pessoa do PT, nada de anormal existiu no pedido, folhas 80. E finalizou sublinhando que, conforme comprova a declaração de imposto de renda do réu solicitado pela PGR, todos os seus bens são compatíveis com o seu rendimento financeiro. Não detém nenhum patrimônio que não esteja de acordo com um funcionário do Banco do Brasil, USA, que tenha exercido cargos de direção, folhas 81. Então, esse é o resumo da denúncia, das alegações finais da acusação e das alegações finais da defesa. Então, passo eu à análise dos fatos. Digo, então, apesar de Henrique Pisolato ter negado o recebimento de R$ 326.660,67, afirmando que não tinha conhecimento do conteúdo do envelope com o numerário trazido do Banco Rural, Agência Rio de Janeiro, pelo funcionário da Previ, Amando Seu, e não obstante, tenha dito também que havia feito apenas, entre aspas, um favor ao Correio Marcos Valério e que posteriormente repassou a, entre aspas, encomenda para uma pessoa não identificada. A verdade é que a sua versão não condiz com as provas constantes dos autos. Sobre estes fatos, o acusado afirmou o seguinte em juízo. Então, acusado, senhor Henrique Pisolato. Doravante direi apenas acusado e, quando mencionar o juiz, direi apenas juiz. Acusado. Sim, senhor. Respondendo ao juiz. Eu estava no Rio de Janeiro para a reunião do Conselho Deliberativo de Administração da Previ a que eu presidia. Eu preparava a reunião com meio dia de antecedência em função da minha condição de presidente. Recebi um telefonema da secretária do doutor Marcos Valério me solicitando se eu poderia prestar um favor ao doutor Marcos Valério de ir ao centro da cidade em um endereço que ela determinou para buscar, apanhar os documentos que o doutor Marcos Valério tinha para o PT. Juiz. Isso foi aproximadamente em acusado. Isso foi em janeiro de 2004. Juiz. Quem era essa secretária do senhor Marcos Valério? O senhor recorda o nome? Acusado. Não conheci nenhuma secretária, nunca estive em escritório do doutor Marcos Valério. Juiz. Nessa época, então, ligou uma pessoa se dizendo secretária? Acusado. Disse que era secretária do doutor Marcos Valério. Eu conhecia o doutor Marcos Valério porque, quando assumi a diretoria de marketing do Banco do Brasil, o doutor Marcos Valério, o doutor Marcos Valério veio e se apresentou como presidente das demais agências. Juiz. Juiz. Essa pessoa ligou para onde? Para a sede da Previ? Acusado. Não. Ligou para o meu telefone. Eu estava em casa. Juiz. Para o seu telefone residencial? Acusado. Não. Meu telefone celular, corporativo. Juiz. Corporativo da Previ? Acusado. Não sei se era da Previ ou do banco. Não tenho essa informação. Juiz. Havia identificador no telefone? Acusado. Havia Bina. E apareceu o 031. Eu não tinha os telefones catalogados. Juiz. Pois não. Acusado. Essa pessoa fez o pedido se eu poderia fazer a gentileza ao doutor Marcos Valério. E eu lhe respondi que no dia estava atarefado. Que eu já tinha a minha agenda totalmente tomada e que não poderia atendê-lo. Mas que no dia seguinte eu teria uma reunião próxima ao centro e que então, terminada a reunião, eu poderia fazer o favor a ele, Marcos Valério. Juiz. O favor era, acusado, ir até o centro, no endereço, apanhar os documentos que o doutor Marcos Valério queria e que eu entregasse ao PT. Juiz. Eu não estou perguntando, evidentemente, o endereço, nada disso. Eu estou perguntando em que entidade, em que empresa, em que órgão acusado. Ela citou o endereço, eu acredito que era escritório. Ela falou, mas eu não tenho essa recordação. Ela citou o endereço e o nome de uma pessoa. Juiz. Que o senhor não conhecia, acusado. É. Eu não entrei mais em detalhe. Eu não conhecia. Eu estava atento ao meu trabalho. Eu disse a ela que não poderia fazer naquele dia, porque tinha juiz. O senhor era presidente da Previ à época? Não. Então, diz o acusado, do conselho da Previ, do conselho de administração, diz o acusado, do conselho deliberativo. O juiz. Certo. E disse a ela que, naquele dia, a minha agenda já estava totalmente ocupada, que não poderia, mas no dia seguinte poderia, após o compromisso. Juiz. Certo. Então, o acusado, ela me respondeu que havia uma certa urgência, porque os documentos deveriam ser entregues ao PT naquele mesmo dia, até o final do dia. Eu, então, lhe perguntei se havia obrigatoriedade que fosse eu, pessoalmente, ou se eu poderia mandar outra pessoa. E ela me disse que sim, desde que os documentos fossem entregues até o final do dia ao PT. Juiz. Poderia mandar outra pessoa? Acusado. Poderia mandar outra pessoa? Eu falei, então, que iria procurar uma outra pessoa. Liguei para a secretária do conselho da Previ, solicitei se havia um contínuo que prestasse serviços. Juiz. Para fazer o mesmo serviço que tinha sido solicitado ao senhor? Acusado. Para ir até o centro buscar os documentos que haviam sido solicitados. Ela me disse que o contínuo, o BOE, como nós assim chamamos, o contínuo do conselho, não estava naquele momento. Era próximo ao horário do almoço. Mas que eu aguardasse na linha que ela iria procurar um outro contínuo. Juiz. O senhor mesmo que fez isto, o senhor tinha secretária ou alguma pessoa assim? Acusado. Era secretária do presidente do conselho. Ela transferiu a ligação. Juiz. Sim. Acusado. Ela pediu que eu aguardasse na linha. Alguns minutos depois, ela localizou o Luiz Eduardo, que é o contínuo. Transferiu a ligação e eu solicitei a Luiz Eduardo se ele poderia me fazer a gentileza de ir até o centro. Dei o endereço, o nome da pessoa que haviam me dado. Eu não me recordo nem o endereço nem o nome da pessoa. Juiz, esse Luiz Eduardo era contínuo, acusado, era contínuo da Previ. E disse ao Luiz Eduardo, como ele não era o contínuo do conselho, que ele pegasse um táxi e eu lhe reembolsaria pelo serviço. Apanhasse os documentos e levasse ao meu apartamento. Ele disse que de imediato iria. Aguardei. Continuei no meu trabalho em casa. Passados uns 40 minutos, meia hora, o porteiro do prédio interfonou, dizendo que o Luiz Eduardo estava na portaria. Eu desci. Luiz Eduardo estava com dois envelopes pardos. Dois envelopes pardos. Onde se encontrava o numerário. Dobrados em forma de pacote. Entregou-me os dois envelopes. E eu perguntei, sub aspas, quanto foram as despesas com táxi? Ele disse, não precisou, eu fui de carona com o encarregado do Malote, serviços gerais da Previ. O motorista encarregado de fazer esse serviço de rotina nas empresas. Ele me deu uma carona. Eu não gastei nada de táxi. Eu, despisolato, agradeci, nos despedimos, apanhei os dois envelopes, coloquei-os num escaninho da portaria do prédio e saí para almoçar. Almocei próximo do prédio em que morava, onde eu sempre almoçava quando estava no Rio. Retornei, apanhei os envelopes, levei-os até o meu apartamento. No final do dia, o porteiro interfonou, dizendo que uma pessoa do PT estava na portaria do prédio, solicitando para subir ao meu apartamento. Eu autorizei que subisse. A pessoa chegou, apresentou-se dizendo que era do PT, que havia vindo buscar os documentos enviados pelo doutor Marcos Valério. Eu entreguei os dois envelopes, nos despedimos. Nunca mais ouvi falar do assunto. Nunca mais ninguém tocou nesse assunto comigo, a não ser quando apareceu essa... O senhor abriu o envelope? Pergunta o juiz. O acusado, em hipótese alguma. Os envelopes estavam fechados, eram envelopes de papel pardo, não eram para mim. Eu não tinha por que violar um... Juiz, sinceramente, o senhor não acha estranho? Acusado, não, não acho estranho. Uma agência de publicidade poderia estar mandando, na minha interpretação, fitas de vídeo, DVD, folders, o que seria totalmente normal. Juiz, o que eu estou estranhando nessa história é que em nenhum momento o senhor fala de contato direto com o senhor Marcos Valério e nem da certeza absoluta de que era a própria agência, apenas o prefixo 31, acusado. Exato. Juiz, se ligarem amanhã para o senhor do prefixo 21, dizendo que é este juiz que está falando agora, o senhor acredita? Pedindo para o senhor dizer uma coisa desse tipo, foi o doutor Marcelo Granado, o juiz, que pediu que o senhor pegasse o envelope? Entende? Eu estou dando um exemplo esdrúxulo, apenas para demonstrar, acusado. Doutor, se Deus me pedir, eu não me movo mais, não faço mais nada. Eu fiz uma gentileza, ninguém me informou o que era. Juiz, nesse estado em que vivemos, uma pessoa chegar no dia seguinte na sua casa, subir para pegar e entrar com a violência que nós todos vemos todos os dias, acusado. A pessoa se apresentou, o que me foi dito era que viria uma pessoa do PT, a pessoa se apresentou com uma pessoa do PT e eu entreguei os documentos. Juiz, mas se fosse um sequestro, o senhor seria sequestrado, acusado. Bom, se formos trabalhar sobre hipóteses, não quero trabalhar sobre hipóteses. Juiz, não é questão de trabalhar sobre hipóteses, senhor, é questão do senso comum. Somos brasileiros, como eu lhe disse no início, vivemos num país violento. Em cidades violentas como as grandes cidades do mundo, o mínimo de cuidado, presumo, devemos ter. Creio que o senhor também tenha, acusado. Sim, senhor. Por isso, o porteiro disse, a pessoa é do PT. O que me havia sido dito é que viria uma pessoa do PT. Eu entreguei para a pessoa do PT. Folhas 15.980, 15.986, do volume 74. Então, senhores ministros, eu concluo que a materialidade do delito está comprovada, não só por esse diálogo, mas também por meio de cópia de um facsímile juntado, juntada a cópia, a Folha 153 do Apenso 5, enviado pelo Banco Rural, em Belo Horizonte, Minas Gerais, para sua agência no Rio de Janeiro, cujo conteúdo é o seguinte, entre aspas, autorizamos o senhor Luiz Eduardo Ferreira da Silva, carteira de identidade 06806585, barra 3, a receber a quantia de R$ 326.660,67, referente ao cheque 413170 da empresa DNA Propaganda Limitada, que se encontra em nosso poder, favor colher assinatura, assinatura daquele que viria sacar o dinheiro na boca do caixa, na agência do Rio de Janeiro do Banco Rural. Esta é a cópia da mensagem mandada pela agência de Belo Horizonte para a agência do Rio de Janeiro. Ele lembra, então, por necessário, o que disse em seu depoimento Luiz Eduardo Ferreira da Silva, o BOE, ouvido em juízo, entre aspas, que no dia 15 de janeiro de 2004 recebeu uma ligação de Henrique Pisolato, no setor onde o depoente trabalha, que nesta ligação, Pisolato solicitava que o depoente fosse ao Banco Rural e pegasse um documento, que Henrique Pisolato passou o endereço do banco e o nome da pessoa com quem o depoente iria pegar os documentos, que dirigiu-se de carro até o Banco Rural, localizado no centro do Rio de Janeiro, cujo endereço não se recorda, entrando sozinho no estabelecimento bancário, que lá dentro procurou a pessoa indicada por Henrique Pisolato, que o atendeu em um setor onde não existe atendimento ao público, portanto, um setor reservado, que o funcionário do banco colocou dois pacotes embrulhados em papel pardo em cima da mesa e pediu ao depoente que assinasse um recibo. que, de posse dos dois embrulhos, dirigiu-se para a porta do banco, onde aguardou o motorista José Cláudio, que Henrique Pisolato tinha solicitado ao depoente que o levasse, que levasse os documentos, entre aspas, ou subaspas, na sua residência localizada na Rua República do Peru, número 72, apartamento 1205, salvo engano, que, diante disso, entrou no carro da Previ e se encaminhou para o bairro de Copacabana, com os dois embrulhos do banco traseiro do veículo, que não tinha a mínima ideia do que transportava dinheiro, que, chegando na residência de Henrique Pisolato, foi o mesmo quem o recepcionou na porta de seu apartamento, que entregou os dois embrulhos nas mãos de Henrique Pisolato. Depoimento de Folhas 992 a 994 dos autos. Agora, digo eu, veja-se que o acusado, inicialmente, insistiu em afirmar que não poderia ir ao local indicado pela secretária de Marcos Valério e que, por isso, entrou em contato com a secretária do presidente da Previ para que localizasse algum contínuo para fazer o serviço. Ela teria dito, então, que o contínuo do Conselho não se encontrava presente naquele momento, mas que aguardasse na linha que ela iria procurar outra pessoa. Depois de alguns minutos, a secretária colocou a testemunha Luiz Eduardo na linha, para quem este correu pediu que fizesse a referida gentileza, entre aspas, passando as informações a ele. Aseverou, em seguida, que dentro de meia hora e quarenta minutos, Luiz Eduardo chegou ao seu prédio, tendo ele descido até a portaria para atender-lhe apanhar os dois envelopes. Essa primeira narrativa demonstra, desde logo, a meu ver, as inconsistências da atavênia da tese defensiva. Com efeito, Luiz Eduardo II afirmou que o réu foi acionado somente porque a secretária da Previ não conseguiu localizar outra pessoa para fazer o serviço. Entretanto, do documento assinado pela testemunha no Banco Rural, já constava o nome e o número do RG desta última testemunha. Portanto, não foi algo de última hora, verificar se havia um contínuo à disposição. Já veio de lá, de Minas Gerais, uma ordem com o nome deste rapaz, deste funcionário da Previ, já designado previamente para buscar esses dois envelopes pardos. Ademais, trinta ou quarenta minutos, como informou o réu, a meu ver, não seriam suficientes para o funcionário deslocar-se até o Banco Rural, no centro do Rio de Janeiro, aguardar a confecção do documento pela agência de Belo Horizonte, que o preencheu com os dados pessoais dele para, então, transmiti-los à agência carioca e, na sequência, pegar o dinheiro e dirigir-se ao apartamento do acusado. Essas constatações, acrescidas dos demais dados já apontados, são suficientes, a meu juízo, para concluir que a dita encomenda, entre aspas, estava adredemente preparada e tinha destino certo. Outro dado relevante é que esse documento foi transmitido à agência do Rio de Janeiro em 15 de 1 de 2004, data do saque, folha 153 do Apenso 5, mas foi confeccionado um dia antes, 14 de 1 de 2004. Mas na cópia de folha 154 do Apenso 5, porém, é possível verificar que a data da confecção foi alterada manualmente para o dia 15 de 1 de 2004, de maneira a dar veracidade às versões apresentadas pelo réu e pela testemunha Luiz Eduardo em juízo. Portanto, alterou-se manualmente para compatibilizar os documentos que foram prestados em juízo sob o crivo do contraditório. Há divergência, inclusive, no que se refere ao local em que a testemunha Luiz Eduardo teria sido atendida pelo réu, na portaria do prédio ou na porta do apartamento. Ademais, embora o réu tenha se esforçado para não revelar em juízo o local em que deveria ser buscada a encomenda, entre aspas, nem a pessoa com a qual o portador deveria falar, de maneira a ocultar a verdadeira natureza da operação, a referida testemunha afirmou, entre aspas, que Pisolato solicitava que o depoente fosse ao Banco Rural e pegasse um documento. Essa assertiva, a meu ver, também enfraquece a tese de que o réu não tinha conhecimento do conteúdo dos envelopes, bem como a de que ignorava quem seria o seu réu destinatário. Admito que os fatos apresentados sejam um tanto quanto nebulosos, mas a defesa não se desincumbiu de comprovar as alegações que fez em juízo, sendo insuficiente para inocentar o réu a simples afirmação de que o dinheiro sacado foi entregue a uma pessoa do Partido dos Trabalhadores, de resto não identificada. A defesa não produziu concretamente nenhuma prova que corroborasse tais afirmações. Fosse verdadeira a versão apresentada, tais assertivas seriam facilmente confirmadas, por exemplo, pelo correu Marcos Valério, ou então pela pessoa que supostamente esteve na residência do acusado para buscar os envelopes. Entretanto, insisto, nenhuma evidência nesse sentido foi apresentada. Recebido o dinheiro em seu apartamento, caberia ao réu comprovar que este foi entregue a outrem, mas não comprovou. Chama atenção ainda o valor fracionado do dinheiro recebido, ou seja, R$ 326.660,67, o que sugere o recebimento de uma comissão, entre aspas, por atos praticados, ou supostamente praticados, se quisermos, no contrato realizado entre a DNA e o Banco do Brasil. No que concerne à tipificação penal, faço ainda algumas observações. Esta Suprema Corte decidiu na ação penal 307 do Distrito Federal, sendo o relator eminente ministro Ilmar Galvão, que para a caracterização da corrupção passiva deve ser apontado o ato de ofício do funcionário configurador da transação ou comércio com cargo por ele exercido. Deve-se entender, porém, que o ato de ofício mencionado no tipo de escrito, no artigo 333 do Código Penal, e que integra também a definição do ilícito mencionado no artigo 317 do mesmo códex, consubstancia um ato que se insere na competência do funcionário público. Em outras palavras, é um ato que guarda relação com a função e que assim deverá ser identificado. Essa é a jurisprudência da Casa. A vantagem ilícita oferecida tinha como objetivo que o acusado Henrique Pizzolatto autorizasse antecipações de pagamentos à agência DNA durante a execução do contrato de publicidade firmado com o Banco do Brasil, folha 5.376, 5.389, que alcançaram o valor de R$ 73.851.000,00. Esse foi o valor das antecipações. Essas antecipações foram consideradas irregulares em auditoria interna do Banco do Brasil, porque contrariaram as regras do fundo que condicionam o pagamento à efetiva prestação do serviço. Folha 5.229, a 5.337, volume 25, parte 1. Todas essas anormalidades, repito, foram confirmadas pela perícia da Polícia Federal, laudo 2.828, 2006, do Instituto Nacional de Criminalística, e laudo 3.058, 2005, também do Instituto Nacional de Criminalística, Folha 77 a 119, do Apenso 142. E também pela Controladoria Geral da União, a CGU, nos termos do relatório de auditoria número 166917, de Folhas 31.138 a 31.196, Folhas 144. Examinarei cada um desses atos a seguir na análise dos crimes de peculato, artigo 302 do Código Penal imputado ao réu. Relembro antes, por necessário, que Henrique Pisolato exercia o cargo de diretor de Marketing e Comunicação do Banco do Brasil, enquadrando-se, portanto, no artigo 327 do Estatuto Repressivo, que trata do conceito de funcionário público para fins penais. Desse modo, tenho como presentes todos os elementos do crime de corrupção passiva tipificada no artigo 317 do Código Penal, pois o réu Henrique Pisolato recebeu a quantia de R$ 326.660,67, do correu Marcos Valério e seus sócios para praticar atos de ofício que estavam em sua esfera de atribuições durante a execução do contrato de publicidade firmado entre a agência DNA e o Banco do Brasil, o que resultou no desvio de recursos do fundo patrocinado por aquela instituição financeira. Ante o exposto, voto pela condenação do réu Henrique Pisolato no tocante ao delito de corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal. Passo agora ao exame do primeiro peculato e rogado ao réu Henrique Pisolato. Eu lembro a vossas excelências que são dois peculatos que se imputa a ele. Dois, um deles fracionado em quatro atos, digamos assim, e depois da dosimetria nós vamos verificar se isso constitui um concurso material, uma continuidade deletiva, mas creio que não é o momento de examinarmos isto neste momento. Mas quanto ao primeiro peculato que diz respeito ao contrato com o Banco do Brasil e seus reflexos no fundo Visanet, eu digo o seguinte. Com relação a este delito, o Ministério Público afirmou que o contrato de publicidade do Banco do Brasil, firmado com a DNA propaganda, revestiu-se de características que tornariam a contratação totalmente desvantajosa para a administração pública, possibilitando o desvio de recursos estatais em benefício de terceiros, bem como o pagamento indevido de serviços que não foram prestados pela agência de publicidade contratada, entre diversas outras ilicitudes. Está as folhas 58 da denúncia. Explicou em seguida o Ministério Público, entre aspas, é importante que nós façamos um resumo dessas acusações para que nós melhor possamos compreender exatamente as imputações e fazemos o contraponto ou não a estas imputações e a defesa, se for o caso. Então, diz o Ministério Público, o procedimento de pagamento dos fornecedores subcontratados durante a execução do contrato de publicidade teria se dado da seguinte forma. O Banco do Brasil contratante repassa à agência de publicidade o valor total do serviço, ou seja, a importância devida aos fornecedores subcontratados pela própria agência, acrescido dos seus honorários. A agência de publicidade, por sua vez, efetua o pagamento a esses fornecedores. Ressaltou também o Ministério Público o seguinte, entre aspas, que autorizar a apuração do TCU, Tribunal de Contas da União, resultante, inclusive, de diligências realizadas junto a alguns fornecedores subcontratados pela DNA Propaganda, revelou que a referida empresa, durante a execução dos contratos de publicidade mantidos com o Banco do Brasil, desviou em proveito próprio, no mínimo, R$ 4.275.608,92, Folha 59 da denúncia. Esclareceu que, nos meses de maio de 2003, mais precisamente, 19 de 5 de 2003, foram R$ 23.300.000. Novembro de 2003, mais precisamente, 28 de 11 de 2003, foram R$ 6.454.331,43. Em março de 2004, mais precisamente, em 12 de 2003, 2004, R$ 35 milhões. Em junho de 2004, mais precisamente, no dia 1º de 2006, 2004, mais R$ 9.097.024,75. Sob a gestão de Henrique Pizzolatto, a diretoria de marketing do Banco do Brasil, de MAC, aprovou a liberação para DNA a título de antecipação de recursos financeiros no montante de R$ 73.851.000, com a indicação de que as antecipações seriam efetuadas para a realização de 93 ações de incentivo distintas. Então, esse dinheiro foi pago com a expectativa de que se fizessem várias ações, nesse número, quase sem ações de incentivo, porque é isso, para isso é que servia o dinheiro do fundo Visanet, para dar publicidade a esse cartão Visanet. Outro fato que considerou relevante o parquê para caracterizar o conluio com o chamado núcleo de Marcos Valério é que o diretor da DIMAC, Henrique Pizzolatto, e o ex-ministro-chefe da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidente da República, Luiz Guchiquem, autorizaram uma antecipação feita à empresa DNA Propaganda correspondente a R$ 23 milhões no mês de maio de 2003, ocasião em que os contratos com as agências de publicidade que prestavam serviço ao Banco do Brasil, vencidos em março de 2003, foram prorrogados até setembro deste mesmo ano. Folha 64 da denúncia. E afirma mais o parquê que, entre aspas, em depoimento prestado à CPMI dos Correios, Henrique Pizzolatto esclareceu que autorizou todos os adiantamentos ao núcleo Marcos Valério, inclusive do montante de R$ 23 milhões, em razão de ordem dada pelo então ministro Luiz Guchiquem, que, segundo ele, sempre disse assine o que é preciso assinar. Folha 64 da denúncia. Destacou outro sim, o Ministério Público, que, como forma de positivar o desvio, que a empresa DNA emitiu notas fiscais falsas para justificar pelo menos três das quatro antecipações executadas por Luiz Guchiquem e Henrique Pizzolatto. Folha 66 da denúncia. Em suas alegações finais, corroborou o quanto dito na acusação em verbes. Henrique Pizzolatto, na condição de diretor de marketing e comunicação do Banco do Brasil, desviou, entre 2003 e 2004, o valor de R$ 73.851.000,00, oriundo do Fundo de Investimento da Companhia Brasileira de Meios de Pagamento Visanet. O valor constituído com recursos do Banco do Brasil foi desviado em proveito dos réus Marcos Valério. Os desvios verificaram-se nas seguintes datas, 19 de junho de 2003, R$ 23.300.000,00. de novembro de 2003, R$ 6.454.331,43,00. 12 de março de 2004, R$ 35.000.000,00. E, primeiro de junho de 2004, R$ 9.097.024,74, folha 153 das alegações. Disse ainda que o crime consumou-se mediante a autorização dada por Henrique Pizzolatto de liberação para DNA propaganda a título de antecipação do valor acima referido de R$ 73.851,00. Estou assentando tudo isso porque depois, evidentemente, vou fazer o confronto com a prova dos autos, se isso ocorreu ou não. Henrique Pizzolatto pessoalmente assinou três das quatro antecipações delituosas, folha 5.376 a 5.389. Afirmou, então, o Ministério Público que os recursos foram transferidos para DNA propaganda sem comprovação, entretanto, dos serviços que teriam justificado tão vultoso pagamento. Para tanto, a DNA emitiu notas fiscais inidôneas, frias, em sub-aspas, tanto do ponto de vista formal como material para receber os quatro repasses. Destacou também o parqueio quanto segue. Entre aspas, a gestão de Henrique Pizzolatto como diretor de marketing e comunicação do Banco do Brasil foi marcante por dois aspectos. A, em primeiro lugar, porque alterou o formato dos repasses via Visanet para viabilizar o desvio. E B, em segundo lugar, porque concentrou os repasses na empresa de propriedade Marcos Valério, Ramon Rolebach e Cristiano Paes. Folha 170 das elegações. Observou outro, sim, que segundo o relatório de auditoria realizada pelo Banco do Brasil, de folhas tais, a partir de 2003, as antecipações não observavam qualquer procedimento que pudesse garantir o mínimo de controle da aplicação dos recursos públicos originários do Banco do Brasil. E acrescentou mais o seguinte, o rastreamento feito pelos peritos serviu para comprovar também que os acusados Marcos Valério, Cristiano Paes e Ramon Rolebach apropriaram-se de parcela dos valores objeto dos pagamentos feitos pela Visanet a título de remuneração pelos serviços prestados. Salientou ainda que o valor que compõe o fundo do incentivo Visanet é público, de propriedade do Banco do Brasil, e que as empresas do grupo Visanet não têm e nunca tiveram qualquer relacionamento contratual com a empresa DNA Propaganda. Os repasses foram feitos por determinação do Banco do Brasil. A defesa, por outro lado, o seu lado, aduziu inicialmente o seguinte, que Pisolato não detinha a competência para determinar isoladamente o pagamento de qualquer despesa ou qualquer outro pagamento, em especial da conta de terceiros, como no caso Visanet. Na sequência, a defesa fez um breve resumo sobre a criação do fundo, apresentando conceitos, finalidade, natureza jurídica e a forma de gerenciamento dos recursos. Destacou, então, entre aspas, pela definição da própria empresa, que a PGR sequer impugnou, constatou-se que, em primeiro lugar, que a administração do fundo de incentivo Visanet é totalmente independente do Banco do Brasil, S.A. não tem qualquer ingerência e seus recursos são de natureza privada. Não há, como afirmado pela empresa Visanet, a CPMB, nenhuma possibilidade de qualquer dinheiro que compõe o fundo, seja de natureza pública, ou melhor, seja pertencente ao Banco do Brasil, S.A. Folha 63 das alegações. Escreveu, em seguida, a defesa, o mecanismo de utilização dos incentivos, reaçando as informações da Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, que é a Visanet, prestadas às Folhas 63 e 75, do Apenso 430, da forma abaixo retratada. Então, diz a defesa, o fundo de incentivo foi criado em 2001, com o objetivo de fomentar ações que visassem o crescimento do uso dos cartões de crédito e débito com bandeira Visa, diretamente vinculadas ao crescimento das receitas da Visanet. O fundo busca alocar recursos para ações de propaganda, publicidade, promoção, emissão, venda e ativação de cartões com a bandeira Visa, Penso 430, páginas tais e tais. E diz que o fundo de incentivo Visanet é criado e mantido com recursos disponibilizados pela Visanet, conforme aprovados anualmente pelo seu Conselho de Administração. A Visanet sempre se manterá como legítima proprietária do fundo de incentivo Visanet. Os valores atribuídos ao incentivador do fundo de incentivo Visanet deverão ser utilizados até 31 de dezembro de cada ano civil, sob pena de perda do direito. E sobre a administração do fundo, destacou a defesa o seguinte, faz menção aqui ao regulamento do fundo e diz o seguinte, o fundo de incentivo Visanet será administrado por um comitê gestor que será responsável pelo cumprimento das condições constantes deste regulamento, bem como pela decisão dos casos omissos. Portanto, a administração do fundo de incentivo Visanet não era isolada, as decisões somente poderiam ser tomadas pelo comitê gestor. O comitê gestor do fundo de incentivo Visanet, que trata o item 2.5 do seu regulamento, como citado acima, é composto pelos diretores da Visanet. Na verdade, é do Visanet, porque é um fundo. E continuou a defesa afirmando que o Banco do Brasil SA indicava os gestores responsáveis junto ao fundo de investimento Visanet. Desta forma, o documento de folhas aponta que o Banco do Brasil, através de seu diretor, através do seu diretor de varejo, o senhor Fernando Barbó de Oliveira, indicou o senhor Léo Batista dos Santos como gestor responsável pelo Banco do Brasil junto ao fundo de investimento Visanet. Referiu-se ao documento constante do Apenso 430, pasta 2, página 2 a 77, assim redigido, para fins da cláusula 4.1 do referido regulamento, que determina a indicação de um representante para cuidar dos assuntos relacionados às ações de incentivo deste signatário, indicamos Léo Batista dos Santos, que será o gestor do fundo de investimentos e a única pessoa responsável até que façamos nova indicação em substituição por escrito. Enfatizou, então, a defesa que comprovado está que o réu Henrique Pizzolatto não detinha qualquer poder de gestão junto ao fundo de investimento Visanet, sendo de competência e responsabilidade o senhor Léo Batista dos Santos, indicado como gestor do fundo de investimento, de incentivo, de 19 de 8 de 2002 a 19 de 4 de 2005, folha 70 das alegações. Em arremate, asseverou. Outra falácia apresentada pela PGR em sua denúncia é quanto ao fundamento de que, em subaspas, os desvios desviaram-se nas seguintes datas, 19 de 5 de 2003, 28 de 11 de 2003, 12 de 3 de 2004 e 1º de julho de 2004, naquelas importâncias às quais já fiz referência. Primeiro, isso diz a defesa, porque, como demonstrado acima, o gestor do Banco do Brasil S.A. junto ao fundo de investimento Visanet era o senhor Léo Batista. E eu peço mais uma vez licença, senhores ministros, para relembrar que eu estou trazendo essas alegações da defesa que até agora não foram trazidas, mas eu sei que vossas excelências certamente leram, mas apenas para que vossas excelências possam até, eventualmente, discordar daquilo que eu venha assentar em meu voto, se for o caso. Então, primeiro, diz a defesa, porque, como demonstrado acima, o gestor do Banco do Brasil S.A. junto ao fundo de investimento Visanet era o senhor Léo Batista dos Santos. Segundo, porque, como comprova os documentos anexados aos autos, as liberações dos valores citados acima foram todas determinadas diretamente pelo gestor do Banco do Brasil S.A. junto ao fundo de investimento do senhor Léo Batista dos Santos. Vejamos, no dia 7 do 5 de 2003, Léo Batista dos Santos encaminha, vejam, um documento interno, JobBB003, a Visanet, solicitando a liberação do valor de R$ 23,3 milhões. E, no dia 12 do 5, Douglas Macedo encaminha correspondência em nota fiscal no valor de R$ 23,3 milhões. A Visanet solicita o pagamento via TEF para a conta DNA, penso número tal, pasta tal. No dia 7 do 11, Léo Batista dos Santos encaminha a JobBB0021, a Visanet, solicitando a liberação do valor de R$ 6,454,331,43. Apenso tal, pasta tal, folhas tais. E, no dia 17 do 11 de 2003, Douglas Macedo encaminha correspondência em nota fiscal no valor de R$ 6,454,331,43. A Visanet solicita pagamento via TEF para a conta da DNA. No dia 13 do 2 de 2004, Léo Batista dos Santos encaminha o documento número tal, 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 a Visanet, solicitando a liberação de R$ 35,3 milhões. Apenso R$ 430, pasta 02, página 21, etc. E, no dia 4 do 3 de 2004, Douglas Macedo encaminha correspondência em nota fiscal no valor de R$ 35,3 milhões. A Visanet solicita o pagamento via TEF para a conta da DNA. Penso 403, pasta 3, página 45. No dia 11 do 5 de 2004, Léo Batista dos Santos encaminha a Job BB 0014, barra 2004, a Visanet solicitando a liberação do valor de R$ 9,97,024,75. Também aqui cito as folhas, o volume e a pasta. Douglas Macedo encaminha documentação, correspondência, nota fiscal, no valor de R$ 9,00, já dito e quebrados, a Visanet solicita o pagamento via TEF, etc. Pois bem, digo eu, como visto, a defesa trouxe à baila, inicialmente, a discussão acerca da natureza jurídica do Visanet, mas que, no meu entender, mostra-se irrelevante para o deslinde da questão. A elementar do crime de peculato e das demais figuras típicas inseridas no capítulo do Código Penal que trata dos crimes praticados por funcionários públicos, como se sabe, é a condição de que o sujeito ativo seja funcionário público, mostrando-se irrelevantes à natureza ou à origem do bem móvel desviado para a caracterização do delito. Veja-se o dispositivo em tela. Artigo 312, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. Agora, eu estou aqui grifando, público ou particular que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Portanto, já se vê que no próprio capítulo do artigo 312 menciona-se a possibilidade de haver um desvio em proveito próprio e alheio de um bem público ou particular. Peculato, como visto, exige a comprovação de que o autor é funcionário público e que o bem móvel público ou particular tenha sido desviado em razão do cargo ou da função por ele exercido. demonstrando a irrelevância da natureza ou da origem do bem móvel para a tipificação do crime de peculato, trago a lição de Magalhães Noronha, hoje já um clássico, saudoso, o professor Magalhães Noronha foi do combativo Ministério Público de São Paulo, com a sua excelência o ministro Celso de Mello, o decano da Casa também, foi um expoente. O eminente Magalhães Noronha diz o seguinte, tendo-se em visto o artigo 312, seu parágrafo primeiro, podemos dizer que, sinteticamente, peculato é a apropriação, desvio ou subtração de coisa móvel, pública ou particular, praticado pelo funcionário público em razão de seu cargo ou valendo-se dessa qualidade. Nosso código, nesse particular, conduziu-se com uma lei argentina, embora tenha achado melhor referir-se expressamente ao bem público ou particular. Convença alientar a circunstância de que, desde o direito romano, se considera ser objeto material do delito tanto o bem público como o bem particular. Non solum pecuniam publicam sed etiam privatum crimen peculatus facere. Assim, digo eu, a argumentação desenvolvida pela defesa com o indivíduo respeito quanto à natureza dos recursos administrados pelo Visanet não possui, a meu ver, nenhuma importância para os efeitos penais, pois o crime de peculato resta caracterizado toda vez que ficar comprovado que o desvio de um bem móvel, qualquer que seja a sua natureza pública ou privada, foi levado a efeito por funcionário público no exercício de sua função. É o caso, por exemplo, conhecidíssimo do oficial de justiça ou do depositário judicial que se apropria de um bem particular. É um caso clássico que é citado pela doutrina e não raro, infelizmente. Na hipótese sob análise, o réu Henrique Pizzolatto era diretor de marketing e comunicação do Banco do Brasil, considerado, como já se viu, funcionário público nos termos do artigo 327 do Código Penal, que trata desse conceito para efeitos criminais, o qual inclui expressamente os empregados de sociedade de economia mista, categoria na qual se enquadra o Banco do Brasil. A CBMP Visanet era, de fato, uma sociedade empresarial de natureza privada, da qual o BB Banco de Investimento possuía participação de 31,99%. As ações de publicidade da CBMP, no entanto, contavam, sim, com a ingerência direta dos diretores e funcionários do Banco do Brasil, especialmente de Henrique Pizzolatto, na qualidade de diretor de marketing e comunicação. Assim, não possui qualquer relevância penal à discussão sobre a natureza ou a origem dos recursos que transitavam pelo Visanet, pois afigura-se suficiente para a caracterização do crime de peculato que o funcionário público tenha participado da ação criminosa. Mas, ainda que assim não fosse, ainda que assim não fosse, convém assentar que os recursos direcionados ao fundo Visanet, além de serem vinculados aos interesses do Banco do Brasil, saíram diretamente dos cofres deste, segundo o demonstrado no item 7.1.2 do relatório da auditoria interna realizada pelo próprio Banco do Brasil, as folhas 5.236, volume 25, parte 1, conforme se vê abaixo, entre aspas, 7.1.2. Entre os anos de 2001 a 2005, foram aportados ao fundo de incentivo Visanet para a utilização com ações de incentivo indicadas pelo Banco do Brasil, recursos da ordem de 170 milhões. portanto aqui, a meu ver, pelo menos, segundo a interpretação que eu faço desse trecho da auditoria interna do Banco do Brasil, nós temos dois aspectos importantes a serem considerados. Primeiro, que havia sim uma indigerência do Banco do Brasil, porquanto o Banco do Brasil determinava quais eram as ações de incentivo para esse fundo que o fundo Visanet deveria levar a cabo e depois consta que isto não foi infirmado que o Banco destinou 170 milhões para tal finalidade. Não obstante, verifico que em seu interrogatório o acusado explicou o seguinte, agora o acusado pretende infirmar tudo isso que foi dito e vossas excelências saberão com a prudência e o tino jurídico que lhes é próprio sopesar a essas afirmações. Disse, então, o senhor Pisolato quando interrogado em juízo. Primeiro, a empresa Visanet foi criada no ano 2001 para divulgar e estimular a venda de cartões Visanet. Foi criada por um grupo de bancos. É uma empresa privada com mais de 20 bancos acionistas. O maior acionista é o Banco Bradesco. O Unibanco é acionista. O Banco do Brasil não é acionista da Visanet. O acionista do Visanet é o Banco do Brasil Investimento, que tem diretoria própria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal próprios. Os recursos eram do Visanet. Os recursos provinham de um percentual sobre a venda de cartões. O Banco do Brasil do Brasil Investimentos indicavam ao Visanet conselheiros e representantes legais, representantes responsáveis do Banco do Brasil Investimentos junto ao Visanet. A diretoria de marketing não participava, não representava o banco em nenhuma dessas instâncias. O Visanet tinha diretoria própria, todas as suas instâncias, Conselho Fiscal, Conselho de Administração e Auditoria. Os recursos do Visanet, excelência, disse Pisolato ao juiz, iam diretamente do Visanet para a agência de publicidade, não transitavam pelo Banco do Brasil, não passavam pelo orçamento de marketing do Banco do Brasil. O diretor de marketing não gerenciava esse orçamento, o diretor de marketing não se relacionava com o Visanet, não tinha poder, não tinha competência. A relação do banco com o Visanet era feita por outras pessoas do banco legalmente nomeadas instituídas. O diretor de marketing apenas tomava conhecimento de que o Visanet disponibilizava um volume de recursos a partir das decisões que o Visanet tomava para que fossem realizadas propagandas, promoções, divulgações, eventos, promovendo os cartões da bandeira Visa vendidos pelo Banco do Brasil. O que competia a diretoria de marketing? Perguntou retoricamente o réu Henrique Pisolato durante o seu interrogatório. Competia a ele usar a sua estrutura física, os seus funcionários para fazer o trabalho operacional. Se o diretor de marketing dissesse não posso fazer, a área de cartão de crédito do banco teria que contratar um trabalho de terceiros, que seria irracional ter duas estruturas. O diretor de marketing não sabia, não tinha gerência, não tinha poderes, não tinha competência, não participava, ele apenas tinha informação para fins gerenciais. Porque na hora em que iríamos fazer uma campanha, eu tenho que saber que existe um volume, senão vou negociar com os jornais cinco milhões e depois há três para negociar com os jornais, TV e assim por diante. Essa é a interpretação que se deu totalmente equivocada. essa é a defesa do senhor Henrique Pizzolatto, que acho que merece levar em consideração pelos juízes que aqui se encontram. Mas a minha visão é contrária a este posicionamento. Eu digo então o seguinte, que apesar do esforço da defesa, eu entendo que ficou evidenciado que o réu Henrique Pizzolatto autorizou que fossem realizadas quatro antecipações de pagamento à DNA propaganda durante a execução do contato de publicidade firmado com o Banco do Brasil nas seguintes datas e valores. 19 de 5 de 2003, 23 milhões e 300. 28 de 11 de 2003, 6 milhões e 454 mil e 331,43. Dia 12 de março de 2004, 35 milhões. E dia 1º de 6 de 2008, 9 milhões e 97 mil e 24 reais e 75 centavos. Folha, 5 mil e 376 a 5 mil e 389. Para ser mais preciso, três dessas autorizações foram assinadas pelo próprio réu nas datas a seguir descritas. 6 de 5 de 2003, 23 milhões e 300. Folha, 5 mil e 376 e 5 mil e 377. 22 de 1 de 2004, 35 milhões. Folha, 5 mil e 383 a 5 mil e 384. E 11 do 5 2004, 9 milhões e 97 reais e 24 e 97 mil e 24 reais e 75 centavos. As folhas, 5 mil e 387 a 5 mil e 388. Essa afirmação perentória e fática consta da defesa reiterada às vezes que o senhor Pisolato não tinha nenhuma ingerência, nada assinou, nada autorizou, me levou a perquerir os autos de forma mais aprofundada, mais verticalizada. Eu distribuo a vossas excelências documentos que demonstram que o senhor Henrique Pisolato efetivamente assinou essas três autorizações. E isto é realmente como juiz cumprir o dever de examinar isto, verificar se realmente as alegações da defesa correspondem. Então, isto, se não for uma prova, é um indício fortíssimo de que está grifado em amarelo de que o senhor Pisolato assinou, autorizou quatro e assinou pelo menos três vultuosíssimas antecipações à DNA. Uma das autorizações, a de 6.454.331,43 de 12 de 3 de 2004, embora tenha sido subscrita por Cláudio Vasconcelos, folhas 27 1.198, volume 124, remetia à última assinada por Henrique Pisolato, a qual indicava a conta bancária da DNA como beneficiária. Isto está também nos documentos que eu repassei a vossas excelências. As antecipações, digo eu, apesar de factíveis em tese, foram consideradas irregulares pelo próprio Banco do Brasil, em auditoria interna, porque contrariaram o regulamento do fundo que condicionava o pagamento efetivo à prestação do serviço. Transcrevo, a propósito, o trecho seguinte desse documento. documento é uma auditoria interna do Banco do Brasil. Dentre as ações de incentivo analisadas, constatou-se que foram efetuadas antecipações a agências de publicidade sem registro na documentação analisada, de informações que demonstrasse a vantajosidade ou a necessidade do procedimento conforme a tabela a seguir. Essas antecipações se davam pelo crédito de valor, pela CBMP, que avisa a NET, em conta corrente de livre movimentação da empresa de publicidade contra a apresentação de documento fiscal emitido pela agência, com descrição genérica dos serviços e antes que as ações de incentivo correspondentes tivessem sido executadas. As notas fiscais emitidas pela Lovit Lintas destacavam o valor da comissão devida à agência. Os documentos fiscais de emissão da EDNA à propaganda não faziam mensal à remuneração da empresa de publicidade. Em setembro e novembro de 2001 e junho e outubro de 2002, foram concedidas antecipações para a realização de ações específicas contra a apresentação de documento fiscal de emissão de agência de publicidade no valor global de cada ação num total de R$ 48,328,000,00, representando 79,41% dos recursos destinados ao banco no período. As notas técnicas que comprovam, que aprovaram as ações nesse mesmo período, o anexo 2, especificavam as campanhas ou eventos a serem realizados. Foram apreciadas nas instâncias competentes, considerada a alçada vigente para eventos que envolvem recursos do orçamento próprio do banco e não faziam referências a antecipações e nem as autorizavam. Não há registro na documentação apresentada que indique a instância que autorizou essas antecipações. não foram localizadas na documentação disponibilizada as notas fiscais, faturas ou recibos de fornecedores barra prestadores de serviços que teriam sido contratados pelas agências para a realização das ações citadas no item 6.416. Antecipações ocorridas em 2001 e 2010 no valor de R$ 48,328,000,00. R$ 48,328,000,00. Em maio e novembro de 2003 em março e junho de 2004 houve antecipações sem especificações das ações de incentivo a serem realizadas contra a apresentação de documentos fiscais de emissão de agência de publicidade pelo valor de cada antecipação. Os valores abrangidos totalizaram R$ 73,851,000,00 correspondendo a 81,65% total de recursos destinados ao Banco do Período. As notas técnicas que aprovaram as antecipações anexo 3 não indicavam as ações a serem realizadas. Definiam o repasse dos recursos para a DNA propaganda limitada e condicionavam a utilização do adiantamento ou aprovação das campanhas pelas diretores de varejo de marketing e comunicação. Portanto, não tinha nenhum substrato documental, uma mera autorização negada pela defesa. As antecipações foram decididas em instâncias que não teriam alçada se fossem consideradas as regras aplicáveis nos casos em que o recurso é do orçamento do banco. As notas técnicas que aprovaram os repasses foram despachadas pelos diretores da DIMAC e da DIREV. DIMAC é da diretoria de marketing e não fazem referência a normativo que amparasse a decisão. Os adiantamentos citados no item 6.4.17 apresentaram ainda os seguintes aspectos. A. A utilização de recursos deveria ser autorizada conjuntamente pela DIREV e pela DIMAC conforme previsto nas notas técnicas que autorizavam as antecipações. em 12 dos 33 casos analisados no montante de 6.954.000 não foi constatada a aprovação da DIREV. As notas técnicas que autorizavam as antecipações previam que a DIMAC apresentaria relatório de acompanhamento e desembolso e daria conhecimento do assunto ao Comitê de Comunicação e ao Conselho Diretor, mas não há registro de que a medida tenha sido adotada. C. Na amostra de 33 ações analisadas relativas às antecipações ocorridas em 2003 e 2004 no valor de 51.826.000, em três casos foi constatada a ausência total de nota fiscal, fatura ou recibo de fornecedores barra prestador de serviço e em 20 constatou-se a existência parcial de documentos. Considerando-se esses fatos, a falta de documentos alcançou o montante de R$ 23.243.000. O Banco notificou as agências de publicidade sobre o assunto e tem tal, tal, tal e tal. Não foi possível identificar a existência de formalização de instrumento ajuste ou equivalente no âmbito do Banco para disciplinar as destinações a serem dadas aos recursos. Essa situação dificulta a obtenção de convicção de que as agências de publicidade tenham utilizado os recursos então antecipados, exclusivamente na execução das ações de incentivo previstas. Segundo o expediente da Diretoria de Marketing e Comunicação de 23 de novembro de 2005, as formas de encaminhamento e solicitações às agências de publicidade para a realização de serviços vinculados às antecipações de recursos do fundo ocorriam de diversas formas, não diz a Diretoria de Marketing. A, autorizações telefônicas. Imaginem autorizações telefônicas em se tratando de importâncias deste vulto. Formalizações via e-mail. B, C, planos de mídia assinados por funcionários do banco. D, carta formal com especificação da ação. A Diretoria informou ainda que não existe registro sistematizado das solicitações engaminhadas. Vejam, Vossas Excelências, só por esse trecho da auditoria, a total balbúrdia que reinava nesta área do Banco do Brasil responsável pela publicidade. Ora, se autorizava essas importâncias da antecipação por e-mail, ora por telefone, ora por carta, mas não havia nenhuma sistemática prévia nesse sentido. Quanto à solicitação de documentação, é claro que essa falta de sistemática tem, a meu ver, um propósito. Quanto à solicitação de documentação comprobatória da realização das ações executadas com recursos antecipados, a Diretoria de Marketing e Comunicação informou que desconhece a existência de solicitação formal de documentos às agências de publicidade para o período de 2001 a 2003. Para as ações realizadas com recursos antecipados em 2004, informou que desde setembro de 2004 vem sendo solicitada desde setembro de 2004 vem sendo solicitada a DNA propaganda, a documentação comprobatória da realização destes atos. Quer dizer, continua sendo solicitada, provavelmente, até hoje. Em 22 de 11 de 2005, por recomendação da Auditoria, a Diretoria de Marketing e Comunicação expediu correspondência às agências de publicidade, solicitando o encaminhamento até 28 de 11 de 2005 de cópia de toda a comprovação, de toda a documentação comprobatória das ações executadas no período de 2001 a 2004. Até o encerramento desse trabalho, a Auditoria não recebeu qualquer comunicação formal sobre esse assunto. Portanto, a Auditoria insistindo com a Diretora de Marketing, olha, não precisamos ter um substrato documental de que esses serviços foram efetivamente prestados e que essas antecipações correspondem realmente à publicidade que foi agenciada pela DNA. Mas até o termo da Auditoria, não obstante a admoestação que os auditores fizeram à Diretoria, nada ocorreu de prático nesse sentido. Continua, e já estou terminando, mas são dados relevantíssimos para que, vossas excelências, possam ter o quadro do que se passou nesta Diretoria, a ocorrência de antecipações de recursos à agência de publicidade sem registro na documentação analisada de informações que demonstrassem a vantajosidade ou a necessidade do procedimento concedidas contra a apresentação do documento fiscal com a descrição genérica dos serviços a serem realizados nele, não constando detalhamentos que pudessem permitir a identificação das ações que seriam executadas, em detrimento do princípio fundamental que rege a administração pública é a motivação do ato, se tratando de verbas com este vulto, preciso justificar, dizer por que é que é preciso a contratação, mas tal não foi feito. A antecipação de créditos para a realização de eventos específicos em setembro e novembro de 2001, em junho e outubro de 2002, num total de 48.328.000 contra a apresentação de documentos fiscais de emissão de agência de publicidade no valor global de cada ação. Em maio e novembro de 2003, em março e junho de 2004, houve antecipações sem especificação das ações de incentivo a serem realizadas, que totalizaram 73.851.000 contra a apresentação de documentos fiscais de emissão de agência de publicidade pelo valor de cada antecipação. Esse valor, segundo o documento apresentado pela DIMAC, foi destinado à realização de 93 ações de incentivo distintas, descritas em notas técnicas específicas. As irregularidades apontadas pela auditoria interna do Banco do Brasil foram corroboradas por perícia realizada pela Polícia Federal no laudo de número 2.828-2006 do Instituto Nacional de Criminalística, Folha 77-119, Apenso 143, e também no laudo 3.058-2005, igualmente do Instituto Nacional de Criminalística, Folhas 8.452 a 8.476, volume 41, que indicaram que os serviços contratados pelo Visanet não foram efetivamente prestados, tendo a DNA propaganda utilizado notas fiscais falsas para ludibriar a fiscalização. No laudo 2.828-2006 do Instituto Nacional de Criminalística, consta a assertiva abaixo, entre aspas, curta, durante os exames seu laudo da Polícia Federal, durante os exames verificou-se que muitos dos projetos ou campanhas publicitárias para o Banco do Brasil, vinculados à verba do fundo de incentivo, não apresentavam documentos que permitissem comprovar que a DNA realizou os respectivos serviços. Em determinados casos, a DNA somente executou o serviço de pagamento de faturas apresentadas pelo Banco do Brasil, tais como Unesco, Bebetur, Casa Tom Brasil, Passo Alfândega, Louve, Limitada, dentre outros. Foi olhando-se no 90. Assim, as irregularidades, ao meu ver, assumem contornos, contornos de crime, conforme constatação do laudo 3.058-2005 do Instituto Nacional de Criminalística, que assim concluiu. Agora concluiu, não apenas, já ultrapassamos a barreira, a fronteira, os lindes da mera irregularidade administrativa, já estamos nos adentrando à seara da criminalidade. Diz o laudo da Polícia Federal. Além desses fatos, vale ressaltar que as notas fiscais analisadas foram emitidas como custo interno, o que significa que a própria empresa DNA deveria ter prestado todos os serviços relacionados às notas, não existindo referência à contratação de outros prestadores de serviço, tais como gráficas ou mídias de comunicação. Na contabilidade, o Visanet registrou essas notas fiscais como efetiva prestação de serviço pela DNA, embora houvesse nessas notas e jobs informações suficientes para que se identificasse incompatibilidade de datas, curto interstício de tempo entre a aprovação e execução de serviços, divergências de ações entre as descrições de serviços com os jobs apresentados, faturamento como custo interno de todo o valor da nota, além de não constar nos documentos quaisquer comprovantes da efetiva execução de serviços pagos. Neste contexto, consideradas também as características de custos internos das notas fiscais e a necessidade de terceirização na execução de serviços, cabe destacar que os prepostos do Banco do Brasil que decidiram e apresentaram para pagamento as notas fiscais emitidas pela DNA contra a Visanet, os prepostos da Visanet que acataram as notas sem quaisquer análises e os representantes da DNA eram conhecedores de que essas notas apresentadas para sacar recurso do fundo não representavam serviços prestados. Sim, diz a polícia, houve alteração de autorizações de impressões de documentos fiscais, a IDF, comprovada por meio do laudo de exame documentoscópico de número tal no Instituto Nacional de Criminalística em 24 de 11 de 2005. Houve falsificação de assinatura de servidores públicos e de carimbos pessoais comprovadas por meio do laudo de exame documentoscópico de número tal no Instituto Nacional de Criminalística de 24 de 11 de 2005. Foram impressas 80 mil notas falsas, 80 mil notas falsas. Foram emitidas dezenas de notas fiscais falsas. Entre estas, pode-se destacar três notas fiscais da DNA emitidas a CBMP VisaNet. Nota fiscal 02-9061 de 5 de 5 de 2003, no valor de 23 milhões e 300 mil. Nota fiscal 03-7402 de 13 de 2004, no valor de 35 milhões. Nota fiscal 03-3997 de 11 de 11 de 2003, no valor de 6 milhões 454-331 e 43 centavos. Assim, os peritos puderam concluir que essas notas da DNA, além de serem falsas no suporte, também o são no conteúdo, pois nenhuma delas retratam a prestação de serviço efetiva pela agência de publicidade vinculada a Marcos Valério. Esse é o laudo da polícia, um trecho do laudo da polícia. Agora, continuo eu, além dessas conclusões da auditoria interna do Banco do Brasil e das perícias realizadas pela Polícia Federal, o testemunho de Danevita Ferreira de Magalhães, gerente do Núcleo de Mídia do Banco do Brasil, NMBB, ratificou, a meu ver, satisfatoriamente a ocorrência da ação criminosa apontada pelo Ministério Público. Confira-se, entre aspas, que o Núcleo de Mídia do Banco do Brasil é formado por profissionais contratados pelas agências licitadas para administrar todo o processo publicitário de comunicação do Banco do Brasil, que o NMBB era subordinado administrativamente ao setor de marketing do Banco do Brasil, a quem cabia repassar as diretrizes, orientações e determinações a serem seguidas, que no NMBB exercia ela a função de gerente de mídia, tendo como principal atividade o controle da verba de veiculação publicitária do Banco do Brasil, que no ano de 2003 lhe foi apresentado o plano de mídia da campanha do Banco do Brasil Visa Electron para ser verificado e analisado para posterior o pagamento, que cabia declarante atestar que a campanha havia sido realmente veiculada para poder autorizar o pagamento aos veículos, que, entretanto, o dinheiro já havia sido transferido para a DNA propaganda, sendo que o plano de mídia do Banco do Brasil Visa Electron apresentado iria apenas regularizar e simular a prestação do serviço de publicidade, que, entretanto, essa campanha no valor aproximado de 60 milhões de fato nunca havia sido veiculado, que o próprio diretor de mídia da agência DNA propaganda Fernando Braga afirmou para declarante que essa campanha do Banco do Brasil Visa Electron não tinha e nem iria ser veiculada, que cabia à agência DNA propaganda apresentar as notas fiscais relativas aos gastos de veiculação da referida campanha, que acredita que as notas fiscais frias emitidas pela DNA propaganda e que estavam sendo destruídas conforme notícias pela imprensa foram elaboradas para justificar essa campanha de 2003 e outras campanhas que nunca foram veiculadas, que a partir de sua recusa em assinar o plano de mídia do Banco do Brasil, Visa Electro, no ano 2003, bem como outros documentos que poderiam lhe comprometer, percebeu que iria ser demitida. Folhas 19.158 e 19.161 depoimento esse foram confirmados as folhas 20.114 e 20.128. Portanto, a gerente de mídia chamada a aprovar o plano de mídia do Banco do Brasil Visa Electron percebeu que as antecipações já haviam sido feitas, os pagamentos haviam sido realizados em função de um serviço inexistente e depois ela ficou sabendo o próprio diretor da DNA que esse serviço jamais iria ser feito. Ele iria ser comprovado contabilmente com notas frias e que depois, segundo consta e constou, foram, inclusive, destruídos em parte esses documentos fiscais. Mas são notícias que se tem nos autos, esparsas, esse é um documento, esse é um depoimento que me parece que se coaduna com os demais colhidos anteriormente, que reforça inclusive aquilo que foi consignado nos laudos da Polícia Técnica e na Auditoria Interna do Banco do Brasil. Mas há mais, a ação criminosa foi também analisada pela Controladoria Geral da União, a CGU, a qual igualmente concluiu pela existência de graves irregularidades nas antecipações autorizadas pelo réu Henrique Pisolato, relatório de auditoria 166917, produzido pela Controladoria Geral da União, CGU, Folhas 31.139, 31.196, volume 144. Após levantamento que teve como base os pagamentos feitos no período entre outubro de 2003 e setembro de 2004, esse órgão, a CGU, órgão sério, como nós sabemos, órgão rigoroso na fiscalização, diz o seguinte, entre aspas, o constatou, o favorecimento indevido à agência DNA Propaganda Limitada por Descumprimento de Cláusula Contratual, item 1.1.1 da cláusula primeira do contrato de prestação de serviço de publicidade, que obteve 8% a mais do que o limite definido em contrato para o rateio da verba publicitária entre três agências, valor extrapolado de aproximadamente R$ 7.234.000. Vale destacar ainda que as empresas do Correio Marcos Valérios se valiam de graves irregularidades escriturais para o seu próprio benefício e o de terceiros, conforme restou demonstrado na tabela 4 que consta do laudo 3058-2005 do Instituto de Criminalística acostado à folha 8.460 do volume 41. Nela ficou registrado que houve uma variação, vejam, Vossas Excelências, que impressionantes esses números. nela ficou, naquela tabela ficou registrado que houve uma variação entre a contabilidade original e a retificadora da DNA nos anos de 2003, 2004 de 200%, ou seja, de R$ 5.000.000 para R$ 53.000.000 em 2003 e de R$ 28.000.000 para R$ 78.000.000 em 2004. Os peritos concluíram que as empresas DNA e SMP e B manipularam, falsificaram e adulteraram registros e documentos com a finalidade de ocultar milhares de transações e respectivos valores. É evidente, a meu ver, que tais manobras destinavam-se a cobertar o trânsito irregular de recursos destinados a fins escusos. Concluíram ainda que houve a falsificação de assinaturas e carimbos de servidores públicos para a geração indevida de notas fiscais, resultando na emissão de mais de 80 mil notas frias, incluindo notas de R$ 23.300.000,00, R$ 35.000.000 e R$ 6.400.000,00 a SPMB Visanet. Assim, a Procuradoria-Geral da República, a meu ver, demonstrou que o acusado Marcos Valério, sócio da IDNA, apropriou-se de recursos pertencentes em parte ao Banco do Brasil em conluio com o réu Henrique Pizzolatto e outros, o primeiro forjando notas fiscais e adulterando a contabilidade de suas empresas para conferir uma aparência de legalidade às operações ilícitas e o segundo autorizando antecipações milionárias em desacordo com o regulamento do Fundo Visanet, o qual, ademais, Henrique Pizzolatto, refirmo-me a ele, ademais, aceitou documentos fiscais frios que lhe foram apresentados, além de atestar a prestação de serviços inexistentes pela DNA propaganda. ante o exposto, voto pela condenação de Henrique Pizzolatto, considerando o incurso nas sanções do artigo 312 combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal. Presidente, consulto, Vossa Excelência, se fazermos uma breve pausa, porque em seguida eu entrarei num tema relativamente complexo que é a questão dos bônus de volume, mas deixo a critério de Vossa Excelência. Podemos fazer uma pausa um pouco mais curta? Fazemos então o intervalo. Pois não. Suspendo a sessão por 30 minutos. A segunda parte da sessão plenária do dia 22 de agosto de 2012, logo depois do intervalo.